O açude público de Pataxó começou a sangrar nesta quarta-feira, 15 de março. O espetáculo das águas encanta quem aprecia o que a natureza pode oferecer. A rotina da comunidade rural em Panguaçu mudou. A última vez que o reservatório transbordou foi em março de 2015. No ano passado, o volume de chuva não foi suficiente para elevar o nível de água a ponto de fazer o açude sangrar. Quem visita o açude procura aproveitar cada momento da melhor maneira possível. A outra coisa, o stabilization do restaurante, o acesso à ative o açudeiro de A outra coisa, o acesso à ative o acesso à ative o acesso à ative o acesso à ative Dessertini.